Num posto de gasolina meu caminhão eu abastecia Nisso chegou mineirinho como ajudante se oferecia Era um mulato ou franzino que pressa lida fé não fazia Mas por confiar nos mineiros eu aceitei sua companhia Saímos cortando légua no atravessar o mato fechado De repente na estrada eu vi um tronco de atravessado O mineiro me falou pro jeito nós vamos ser acertado Foi só breca o caminhão formou um tiroteio pro nosso lado Pensando em meu São Cristóvão puxei do trinta que eu trazia Olhei na mão do mineiro vi um parabelo que reluzia Cada tiro que ele dava no mato um bandoleiro gemia Não levou nem meia hora silenciou toda mataria Eu falei pro mineirinho gostei de ver a sua bravura Vamos viajar sempre junto contigo eu topo as parada dura Ele então se desculpou eu vou lhe contar a verdade pura Não sigo em seu caminhão porque eu sou tenente da captura Me vendo ali surpreso ele apiou e deu uma risada Gostei de sua companhia mas sou obrigado a fazer parada São Cristóvão lhe acompanhe seja feliz em sua jornada Que eu vou cumprir meu destino de acabar com o ladrão da estrada